E disse o Senhor a Noé, entra tu e toda tua casa na arca, porque tu és o único justo que encontrei nesta geração. Noé viveu em um tempo em que as pessoas eram mesquinhas, corruptas e invejosas. Suas mentes eram constantemente preenchidas com pensamentos maus e violentos e elas faziam muitas coisas terríveis. Apesar da maldade à sua volta, Noé era um homem íntegro, Probo. Ele tentava convencer os outros a levarem uma vida reta, procurando passar a mensagem que havia recebido de Deus. Meu espírito não repousará sempre com os homens. Se não se arrependerem, mandarei um dilúvio sobre eles. Seus concidadãos, porém, davam risadas e menosprezavam a mensagem. Mas Noé não queria que fossem destruídos. Muitos deles eram amigos ou parentes que lhe amavam. Assim, Noé continuava sua pregação. Prestem atenção e me ouçam. Arrependam-se de seus pecados para não serem engolidos pelo dilúvio. Por décadas, Noé os alertou. Por décadas, eles fizeram troça e se recusaram a acreditar. Ao contrário, tornaram-se pessoas ainda piores. Finalmente, chegou uma hora em que havia apenas oito pessoas justas no mundo. Noé, sua esposa e seus três filhos com as respectivas esposas. O Senhor havia dado muitos anos para as pessoas ouvirem seu profeta. Em vão. Deus, então, ordenou que Noé e sua família construíssem uma arca. Enquanto eles a construíam, os demais continuavam a ridicularizá-los. Depois de muito tempo, a construção da arca terminou. Deus disse a Noé que as chuvas chegariam em sete dias. A arca foi carregada com casais de animais, alimentos e água. Sete dias depois, as chuvas chegaram. Noé e sua família permaneceram a salvo na arca, enquanto que aqueles que os ridicularizaram foram mortos. Agora, por que estou contando essa história bíblica que você já conhece? Porque, guardadas as devidas proporções, tenho me sentido uma espécie de Noé ultimamente. Se não, vejamos. Estamos vivendo em um tempo em que os piores comportamentos humanos têm sido incentivados. Um tempo em que a preguiça, a inveja e o medo passaram a ser considerados virtudes. Um tempo em que o socialismo impregnou a mente de quase todos à nossa volta. Um tempo em que a turba considera uma potestade do mal, o Estado, como algo necessário, benevolente e capaz de resolver todos os problemas do mundo. Um tempo em que aqueles poucos que defendem as liberdades individuais contra a fúria das massas e a tirania estatal são ridicularizados, atacados e perseguidos. Concomitantemente à retirada de liberdades, o Estado vem também intervindo cada vez mais na economia. Intervenção estatal econômica sempre leva ao empobrecimento. É o que estamos vendo hoje. Muitos já sem os seus empregos. Outros ainda empregados, mas com seus proventos reduzidos. Impostos crescendo sem parar. Os preços aumentando exponencialmente. Vejo claramente que isso não vai acabar bem. Aposto que você é capaz de ver isso também. Da mesma forma que o dilúvio, essa catástrofe econômica anunciada vai cobrar um preço alto. Apesar disso, a massa ainda continua alheia ao que está por vir. Hoje, porém, nós temos uma arca. Temos uma maneira de escapar do desastre iminente. Pelo menos do ponto de vista financeiro. O Bitcoin. No mundo estatal, a moeda perde valor porque é inflacionada para financiar as dívidas do governo e comprar o apoio das massas com a esmola dos programas assistenciais. Isso cria um círculo vicioso de pobreza e dependência. Já o Bitcoin ganha valor porque é escasso e não pode ser inflacionado artificialmente por ninguém, o que cria um círculo virtuoso de riqueza e independência. O Bitcoin é a nossa arca. É aquilo que nos permitirá sobreviver à catástrofe que se avizinha. Assim como Noé, há anos venho avisando as pessoas de que eu gosto do dilúvio que está por vir. Assim como Noé, salvo raríssimas exceções, ninguém ouve meus apelos. Assim como Noé, fico agoniado por não conseguir fazer com que entendam que há uma salvação e que ele está ao alcance de todos. Você não se sente assim também? Nós que estudamos a Escola Austríaca de Economia sabemos o que está por vir. Quem tiver suas economias em moedas fiduciárias será engolido pelas águas das chuvas vindouras. Tenho avisado a todos de que gosto. Sejam amigos, sejam parentes. Quase todos ignoram. A fé que depositam no Estado é tão grande que os cega. Ficam mais pobres dia após dia e continuam inertes. Mostram a arca, mas eles não me escutam e até me ridicularizam. Preferem confiar em políticos, preferem ouvir os especialistas da extrema imprensa. Tentar ajudar aqueles que não estão dispostos a lutar por sua dignidade é uma tarefa ingrata. Continuarei tentando porque gosto deles, mesmo sabendo que pouquíssimos me ouvirão. O dilúvio está chegando. Para os que se recusarem a entrar na arca, resta me dizer, have fun, stay poor.